O Grêmio segue na saga por uma colocação melhor no Brasileirão. E agora é hora de passar por cima do São Paulo fora de casa e conquistar três pontos cruciais para os objetivos do Tricolor na temporada. Vem com a Pachola para bater o São Paulo em pleno Morumbi. O pré-jogo começa às 7h30 da noite com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pé-quente começando às 8h45. E quando a bola parar de rolar tem o pós-jogo com entrevistas e análises de quem entende de futebol. A narração é de Cesar Weiler. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão com Leonardo Radaeli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta!